Olá pessoal, com mais um smartphone aqui, desta vez é uma solução da Huawei, o Huawei Nova 2, eu já vi no passado o Nova, agora vamos ver esta nova versão. Isto vai ser uma solução interessante para quem ainda gosta de smartphones pequenos, porque este tem um ecrã de 5 polegadas Full HD, uma pessoa cada vez está habituada a telemóveis maiores, 5,5, 6, mas aqui é uma solução que vai ser para quem ainda prefere ter os telemóveis relativamente pequenos. Portanto, isto é uma solução da gama média da Huawei, a gama média barra alta, temos um processador Kirin 659, 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno, câmera dupla atrás, também acho que vai ser uma solução bastante interessante para quem gosta de tirar fotografias. E pronto, vamos aqui, o resto das características como sempre, vocês podem ver no link que eu meto na descrição, mas vamos fazer aqui o unboxing, ver aqui as primeiras impressões e fica assim um vídeo simples como eu faço sempre nestas primeiras impressões dos telemóveis. Portanto, ele traz-nos assim uma apresentação deste género, temos aqui o telemóvel, vamos só ver em termos de acessórios o que é que nos acompanha. Portanto, do outro lado temos um manual de instruções e aqui uma proteção em borracha, em plástico, meio borrachado para colocarmos na traseira. E depois, aqui do outro lado, temos então um carregador, uns fones e o cabo USB para Type-C. Passando aqui, passando aqui ao telemóvel. Portanto, então aqui uma traseira metálica, num azul mate, vamos só tirar aqui isto para verem melhor. Como podem ver, ele tem muito bom aspecto. Temos então aqui esta parte, em baixo e em cima, será para ter melhor recepção. Aqui o sensor de impressão digital, indicação do OE em baixo, as duas câmeras em cima e o flash. Em cima podemos ver ali o microfone e em baixo temos o Type-C, o microfone, já que 3.5mm e a coluna. De lado temos o botão de energia e botões de volume e deste lado o local para metermos o cartão SIM. À frente podemos ver que temos indicação do Huawei. Já temos uma película aplicada, a crenha então de 5 polegadas e em cima temos o escultador e câmara frontal. Basicamente, em relação ao telemóvel é isto, como podem ver, é muito mais pequeno do que os últimos que eu tenho andado a ver. E depois temos, como no Pdesk, aqui a forma de aplicarmos então uma proteção do telemóvel. Isto realmente já parece um telemóvel que eu diria de brincar em comparação com os últimos que ando a ver. Mas é um telemóvel com muito bom aspecto e vamos ver aqui como é que ele se comporta em fotografia. Mas parece-me ser um telemóvel bastante interessante. Não é uma cor brilhante, tem um acabamento mais basso, mas acho que fica muito bem. Então vamos aqui fazer o primeiro boot e assim já ficamos com uma primeira impressão do telemóvel. Aqui vem com a indicação de interface EMUI, como é habitual no Huawei. Vamos só passar estas partes todas à frente para já. E pronto, está aqui o primeiro boot e o interface da EMUI, que já é muito conhecido, nada de especial a indicar em relação a isso. E podemos ver aqui a informação do telefone Android 7, EMUI 5.1, Android 7. E podemos ver aqui a indicação do Kirin 659, 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno, resolução 1080p. E aqui umas primeiras fotos assim rápidas. Mas pronto, para já é isto que vos tenho para mostrar. Parece-me ser um smartphone bastante interessante aqui com um design apelativo. Acho que as câmaras vão ser boas, o comportamento também vai ser bom. E acho que vai ser uma solução realmente interessante para quem não gosta de telemóveis muito grandes. Portanto, pessoal, está assim feito aqui o unboxing e as primeiras impressões deste telemóvel. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E até à próxima! Tchau, 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 tchau.